Fala rapaziada, aqui quem fala é o Pedro, hoje eu vou jogar aqui PKXD E né, um novo jogo aqui, porque muita gente tem e agora, né, eu também tenho E não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo que vai ter vídeo agora Acho que mais de PKXD do que de FFAR, entendeu? Porque fica travando um pouco assim, entendeu? Mas acho que vai dar pra gravar pra vocês, entendeu? Só esperar carregar aqui agora, tá demorando Esperar carregar Ah, se alguém quiser me adicionar também no PKXD, é só olhar meu nome Eu desinstalei o Roblox, tava bugando muito, não consegui gravar também Eu vou mostrar também Aquele ali em cima é o meu nome Um dos curtidos e agora eu vou mostrar dentro da minha casa Cada um faz o seu jeito da sua casa, faz o que lá que você quiser Eu entrei aqui na casa, mas saí Agora aqui ó, aqui é a sala, não tem muita coisa porque eu nunca gasto dinheiro Aqui já é o quarto E aqui é o banheiro Aqui é o banheiro É básico, é básico Tudo bem Aí aqui Vem a cozinha Com um ainda Mas daqui a pouco Vocês vão ver que a cozinha vai tá diferente Porque eu já tô mudando já Que eu já vou mudar na verdade E bom, nesse vídeo eu mostrei minha casa E também irei mostrar, pra quem não tem PKXD, já irei mostrar também as coisas novas Tipo, vamos supor, você tava lá no PKXD, só que desinstalou Aí nunca mais queria se instalar Só que aí não sabe mais nenhuma novidade do PKXD Então vamos lá, vamos também Deixa eu trocar o meu recorde Aqui, bota ele aqui ó Pronto, agora vamos lá pro robô Pronto, transportei pro robô Deixa eu virar Essa blusa roxa aqui que eu tô, é, eu ganhei Eu não comprei Vamos aqui Não, aí Já construíram a Pet Shop, gente Olha aqui como é que tá Tá girando a cabeça ali Vamos entrar pra mostrar Pra quem não sabe das novidades É É, lembrar que não entrou não Aí Você pode ganhar 3 Você pode, agora você pode ganhar mais barato Os pets, tá com 3 mil Aqui vem a loja de roupa Se você quiser comprar alguma roupa também Aqui ó O pet food super Que é com 5 mil Ou se você quiser comprar um Só um pet normal É 3 mil Aqui ó Baratinho Pra quem né Tá com 2 mil E agora É, é Trazando muito Chegou a mensagem do crono Ah não Aqui ó É né Isso aí Ainda tem duas portas aqui Que ainda vão ser abertas Eu não sei o que que vai ser né Porque Não falaram ainda O que que é Então vamos sair do pet shop A porta é grande Mas quando você Vai sair do pet shop Ela é pequena Não tem explicação também É isso cara Explicação E eu Ele tá mostrando Agora Não, agora eu vou fazer uma corrida Vou ganhar dinheiro O máximo que eu puder Quando eu for comprar um pet Eu vou gravar outro vídeo Do PKXD Depois que eu conseguir Depois que eu ganhar o pet Eu ia gravar um vídeo Quando eu tiver com 3 mil moedas Eu ia gravar um vídeo Comprando o meu pet E esse vai ser o meu Único Vídeo Que eu vou gravar De PKXD Quando a corrida acabar Eu volto aqui Pra gente né Dar aquela corridinha Básica Ponto gente Aqui ó A corrida começar Em 20 segundos Vamos só esperar né O teu cara trocando roupa ali Acabem Só tem nós 3 Pra batalhar Então tá né Fazer o que Então sei chique Chique Porque eu ainda não fui Aqui Vamos ao fim Oh Oh caramba Começa aqui Vamos lá né Agora vamos Aqui Eu acho que eu vou no meio Eu vou no meio Acho que no meio que vai Ó Ó Ó Ó O meio No meio No meio Sabia acertei Eita bugando Tô travando Aqui né Já perdi aqui Meio de novo Aqui né Mano pulei Papel Eu não consegui gravar Desestalei Tava travando Muito Mas eu pensei Caraca Daqui a pouco Vou gravar Só que não deu Tava travando Mesmo Lá do outro lado Aqui não é um abelido Sem saída Só sair Por qualquer lado Você vai encontrar Né Né Não por qualquer lado Também Mano pulei Mano pulei Pra travando Lá do outro lado Também Meu deus Tá tudo sendo Desse lado O cara já ganhou Véi Não Se eu já não Fui pro lado Errado Tô dizendo Eu vou subir mais Vou chegar também Não 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 E Cheguei Crazy Não Duas estrelas Jogue Como pet Para ganhar XP Legal Vou coletar Aqui Então Moedinhas Pronto 1210 Pronto Já vai começar Em quê Seis segundos Tô falando Eu demorei Muito Pra acabar Essa corrida Como é que o Cheguei Ele acaba Primeiro Que tudo E é Uma E é Uma Hora Para O seu Cheguei Voltar Em Outro Seis Né Para O O O O O O O O O eu sou aquele que tem um monte de gemas senão né e aí o 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